Música Localizada na Serra Gaúcha, Caxias do Sul ficou conhecida nacionalmente por meio da uva e do vinho, se tornando o berço do turismo no estado, quando em 1931 lançava a Festa da Uva. Ao lado do lastro cultural itálico, convive a bela tradição gaúcha, o churrasco e o vinho, a polenta, o galeto, as macarronadas, ao som de belas letras trazidas da longínqua Itália e de outras já produzidas na terra de cá, dão matizes, sonorização e sabores especiais à culinária típica dessa metrópole. É a fartura do sul aliada ao sabor especial do tempero italiano. A cidade que é considerada o polo centralizador da região mais diversificada do Brasil, com seus laboriosos colonos, seus vastos parreirais, suas vinícolas, seu variado parque industrial e um comércio rico e dinâmico, dá espaço também para o nativismo. E é palco do terceiro festival César Passarim. O festival é uma homenagem ao cantor e compositor César Osmar Rodrigues Escoto, o César Passarim, falecido no ano de 98. A sua terceira edição ocorreu de 28 a 30 de janeiro de 2011, no Parque de Eventos da Festa da Uva. Confira agora as 12 músicas classificadas no terceiro festival César Passarim. César Passarim. César Passarim. César Passarim. César Passarim. Tomei um baiu C. Bruno pra peixar um temporal, de caráter duvidoso, mescla de açúcar com sal, com 21 dias de rádio já escumava no bocal, volta e meia ele sacode meus pais santo oriental. Parece o diabo se inventa, se arrasta meio por farra. Outra hora me largo o banco vendendo tudo minhas garra. Mostra a pimenta dos olhos, enruga o longo e dispara. E esquece o mundo berrando, manoteando a própria cara. Por isso chama a lua do alma, de fraco ou de forte. É tigre fora da jaula, colhando a vida com a morte. Coisa e a sombra do cusco se o relho canta a sua sorte. E muda junto com a lua nos dias de vento norte. De vez em quando é um cachorro do andar das minhas crianças. Larga num trote pro campo sereno até na sua estampa. Se assusta com as carqueja que com o vento balança. E tentei a boia do dia no coxo das vaca mansa. Quem olha o baio ser Bruno cortando varcia no meio. Pisando o pasto nativo com as quatro patas de esteio. Por certo chama atenção meu pingo jogando freio. Que domina essa fronteira pra ser querencia no arreio. Por isso chama a lua do alma, de fraco ou de forte. É tigre fora da jaula, toreando a vida com a morte. Coisa e a sombra do cusco se o relho canta a sua sorte. E muda junto com a lua nos dias de vento norte. E muda junto com a lua nos dias de vento norte. E muda junto com a lua nos dias de vento norte. E muda junto com a lua nos dias de vento norte. Que por lembranças cada vez fica mais fria. O debruçar do sol ardente no noite. Traz mais silêncios pra os braços da solidão. E a saudade aperta mais o par de puas. Pois nem a lua vem pratear minha escuridão. Vem pratear minha escuridão. E no momento o guitareiro quer o frio do entardecer. Milongueando os sentimentos nas cordas de um bem querer. Que a saudade não se agranda quando um pinho vem chorar. Fazer palha com as lembranças num jeito pleno de olvidar. Milongueando os sentimentos nas cordas de um bem querer. Que a saudade não se agranda e nada mais há de volver. De alma fria me parei ao pé de um fogo a trebular. Mas foi a alma desse vinho que fez a minha se aquentar. Que a saudade não se agranda e nada mais há de voltar. Que a saudade não se agranda e nada mais há de voltar. Que a saudade não se agranda e nada mais há de voltar. Que a saudade não se agranda e nada mais há de voltar. Nas cordas de um bem-querer Que a saudade não se agranda Quando um pingo vem chorar Fazer guerra com as lembranças Num jeito bueno de olvidar Milongando sentimentos Nas cordas de um bem-querer Que a saudade não se agranda E nada mais a devolver De alma fria me parei Ao pé do fogo a tremular Mas foi a alma deste pinho Que fez a minha se aquentar Muito obrigado Obrigado Milonga negra cruzeira Milonga contra veneno Que sento com o meu violão Milonga muito traicionera Vai dando botes nesta canção Milonga negra matrera De campo, rio, barça e galpão Milonga contra veneno Pra todos os males do coração Milonga contra veneno Pra todos os males do coração Milonga Milonga de acordo Milonga de acordo E acordei cheios lixo Nilce Me escondo no céu da tua morada Negrinha, tuas asas têm velho Me escondo no céu da tua morada Porque me atentas, bandida Conte o canto mortal de cigarra Te o veneno se alonga e se aquieta Nos bordonellos da minha guitarra Milonga negra matrera De Campo, Rio, Barça e Galpão Milonga é contra veneno Pra todos os males do coração Milonga é contra veneno Pra todos os males do coração Milonga, de acordes certeiros Que arrocina os pelos e eu vou mais além Pra onde os demâncias navega Um bom milongueando os versos que vêm Milonga, teu beijo tem sangue O sopro de vida na cruz das estradas Negrinha, tuas asas têm velho Me escondo no céu da tua morada Milonga, teu beijo tem sangue O sopro de vida na cruz das estradas Negrinha, tuas asas têm velho Me escondo no céu da tua morada Negrinha, tuas asas têm velho Me escondo no céu da tua morada Milonga, tuas asas têm velho Olha o bicho O zurrilho não é mal cheiroso São suas defesas que fazem cheirar Transita de pala listrado A trotecita pra lá e pra cá O zurrilho não é mal cheiroso São suas defesas que fazem cheirar Transita de pala listrado A trotecita pra lá e pra cá Pensando quem sabe na sua zurrilha Que uma armadilha pegou sem querer Será que tá morta? Será que tá viva? A estrela nativa do seu bem querer Será que tá morta? Será que tá viva? A estrela nativa do seu bem querer O zurrilho não é mal cheiroso São suas defesas que fazem cheirar Transita de pala listrado A trotecita pra lá e pra cá Vai pedir clemência para os cazadores Que tenham piedade de quem não roubou Ela andava perdida na raça de milho Cambiando seu filho que a noite extraviou Senhor da lavoura Padrinho dos bichos Ensine o caminho melhor pra voltar Que o lume da vida nunca se apague Sempre se propague para continuar O zurrilho não é mal cheiroso O zurrilho não é mal cheiroso São suas defesas que fazem cheirar Transita de pala listrado A trotecita pra lá e pra cá Vai pedir clemência para os cazadores Que tenham piedade de quem não roubou Ela andava perdida na raça de milho Cambiando seu filho que a noite extraviou Senhor das lavouras Padrinho dos bichos Encontre um caminho melhor pra voltar Que o lume da vida nunca se apague Sempre se propague para continuar E o lume da vida nunca se apague Sempre se propague para continuar Para continuar, sempre se propague, para continuar. Um abraço de um tempo! Vamos a um breve intervalo. No próximo bloco, você assiste mais canções do terceiro festival César Passarinho. Já voltamos. Voltamos a apresentar o terceiro festival César Passarinho. Confira agora mais quatro músicas classificadas. Foi negro de 35, negro da gai tetafona, que ganhou vida cantando com acordes da acordeona. Foi negro de 35, negro da gai tetafona, que ganhou vida cantando com acordes da acordeona. Quando tal negro cantava, trazia a alma pra voz, e sua gaita falava, e sarandia vem de nós. Um dia o negro partiu, lá no céu construiu casa, deixando o canto vazio. Negro voou, ganhou asas, em outra instância semear. Descer negro deu o direito, que comprei tua peleia, pelo fim do preconceito. O poeta chorou, sangrando hoje o poema, sangrando hoje o poema, me incumbe na primissão. O poeta chorou, sangrando hoje o poema, sangrando hoje o poema, sangrando hoje o poema, sangrando hoje o poema. O poeta chorou, sangrando hoje o poema, sangrando hoje o poema, sangrando hoje o poema, sangrando hoje o poema. O poema, sangrando hoje 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 o poema. Viva na canção Abre tua gaita sagrada E sangra meu violão Sangrando hoje o poema Vim combinar a primissão Negro da cima zesteia Que fez chorar a canção Tua gaita que se aquetou Nasceu no meu violão E o poeta chorou A cruel separação A cruel separação A cruel separação Obrigado, Caxias! Passarinho fez seu ninho Junto aos galhos de um chorão Para chorar primavera Em soluços de canção E ao solvou o rumo ao nada Negra cruz no infinito Exalando na querência Um canto alegre e bendito E depois se fez caliandra Cantadeira das arqueadas Salgando um canto matreiro Nos fundões das invernadas Veste um lenço encarnado E uma boinita tapeada E o negro me des suas penas Veio dar luz aos poemas De uma alma iluminada E o negro me des suas penas Veio dar luz aos poemas De uma alma iluminada E um canto fez gurina Revoada dos cardeais E depois assinou mais Lado a lado em fazer conta Quantas noites e milongas Deu vida a um clarão rural Negro da gaita imortal Meu caos o sério se alonga Senti no último grito Como prevendo o arremate No romance de erva mate Que era tributo a um peão Plenas manhãs do verão Por um sonho seresteiro Manuel preto campeiro Este camoirão Amorirão Fui recorrendo paisagens Sempre campeando cambichos É de bolicho em bolicho Fim de mesa, coisa feia É entre laços e maneia Sempre tapeando chapéu Não há pandorgas no céu Porque um piazito, porque um piazito Cesteia Fui recorrendo paisagens Sempre campeando cambichos É de bolicho em bolicho Fim de mesa, coisa feia É entre laços e maneia Sempre tapeando chapéu Não há pandorgas no céu Porque um piazito cesteia E que homens são esses Que trazem nas suas mãos A estrela de um peão Que vaga em tamocito E assim ao despacito Com o dom de sonhar Pra em versos cantar O seu canto mais bonito Pra em versos cantar O seu canto mais bonito Passarinho fez seu ninho Junto aos gários De um chorão O seu canto mais bonito Aplausos A mais de semana que o tempo a bola agarrou o evento E a lida de campo de vez escasseou o caso e galvão O arroio crescido tá fora da caixa atacando o cruzo Mas tem em síria pedindo cavalo pra precisão Tem carrapato, a falta de banho, a terneirada Recém apartada, já fez estrada, costeando a lembrada O tempo fechado, o azeve e dobrado Lá na pastagem, frio e aragem, consome o gato Que perde o estado Então não tem jeito parceiro, agora é pinto na água Junta a cavaleada, fogueira, lidar com o tempo meio O poncho é trincheira e eu sou da fronteira do meu país Sou ser de raiz, de raça panqueana, criado no arreio Então não tem jeito parceiro, então não tem jeito parceiro, agora é pinto na água Junta a cavaleada, fogueira, lidar com o tempo meio Meu poncho é trincheira e eu sou da fronteira do meu país Sou ser de raiz, de raça panqueana, criado no arreio Chega em banho perino, se quedou fraco com a lã molhada E a cordeira da que mal parida já não se cria Galpão tá cheio de tanto guacho e ovelha sentida No campo enxergado é o mal do casco que estropia Cansei de trança, notei os ganchos com meus apeiros Até o sogueiro se apoderou e quis veiaquear Enfrento a chuva, tropando de frente a linda campeira Se o campo reclama, apertando as garras E vamos atracar Então não tem jeito, parceiro, agora é peito na água Junta a cavaleada, sogueira a lidar com o tempo feio Meu ponche é trincheira e eu sou da fronteira do meu país Sou ser de raiz, de raça panqueana Criado no arreio Então não tem jeito, parceiro, agora é peito na água Junta a cavaleada, sogueira a lidar com o tempo feio Meu ponche é trincheira e eu sou da fronteira do meu país Sou ser de raiz, de raça panqueana Criado no arreio Então não tem jeito, parceiro, agora é peito na água Junta a cavaleada, sogueira a lidar com o tempo feio Meu ponche é trincheira e eu sou da fronteira do meu país Sou ser de raiz, de raça panqueana Criado no arreio Muito obrigado, Peixinha! Aplausos Aplausos Vieram da velha Itália, xandeadores retirantes Aportaram no Rio Grande e se chamaram imigrantes Eles com peles mais claras e elas com faces rosadas E uma esperança rara de aqui sentar morada Rumbiaram pra cá pra arriba campeando a melhor serra E a mão forte do gringo deu vida pra nossa serra Daqui poucos sabiam, mas tinham força e confiança E a Deus agradeciam, estava selada a aliança Estava selada a aliança A serra não tinha dono, mas diferentes chegados E a saga do colono semeou os campos dobrados A mão que planta a videira é a mesma que templou aço Empunhando-se na campeira em cada tiro de laço A serra não tinha dono, mas diferentes chegados E a saga do colono semeou os campos dobrados A mão que planta a videira é a mesma que templou aço Empunhando-se na campeira em cada tiro de laço Um mato e um copo de vinho sacro a mesma liturgia Em galpões, porões e perna comungam a geografia Rodeio são referências, mesco, alegria e destreza No trabalho, a competência e a fé em Santa Tereza Assim se fez o serrano como o seu reito presente Forjando o italiano e a tradição da nossa gente Capital dos CTGs e do cavalo encocheirado Caxias, prata, noventa, orgulho do nosso estado Orgulho do nosso estado A serra não tinha dono, mas diferentes chegados E a saga do colono semeou os campos dobrados A mão que planta a videira é a mesma que templou aço Empunhando-se na campeira em cada tiro de laço A serra não tinha dono, mas diferentes chegados E a saga do colono semeou os campos dobrados A mão que planta a videira é a mesma que templou aço Empunhando-se na campeira em cada tiro de laço Em cada tiro de laço Em cada tiro de laço E no próximo bloco, você assiste as canções premiadas Do terceiro festival César Passarinho Vamos para um intervalo e já voltamos Voltamos a apresentar o terceiro festival César Passarinho E nesse bloco, você conhece as composições campeãs do festival César Passarinho A voz que cantava e que hoje não canta mais Seu tempo aqui terminou E agora vive em paz Perdão se um dia não pude escutar Suas canções que expressavam amor Pois agora só resta o silêncio E a lembrança de um negro cantador Dois olhos que adormeceram Vertendo sonhos para voar Mas são as regras da vida Que nenhum pranto há de secar Deixou seu nome marcado na história E na memória um sentimento de dor Pois agora só resta a saudade E a lembrança de um pássaro cantor Ganhou asas pro mundo Planando na imensidão Sem medo de ser feliz E de ouvir seu coração Voa do alto no céu Voa do alto no céu Sem lamentar a partida Se meu sonho tiver esperanças Te encontrarei pelos palcos da vida Deixou seu nome marcado na história E na memória um sentimento de dor Pois agora só resta a saudade E a lembrança de um pássaro cantor Pois agora só resta a saudade E a lembrança de um pássaro cantor Ganhou asas pro mundo Planando na imensidão Sem medo de ser feliz E de ouvir seu coração Voa do alto no céu Sem lamentar a partida Se meu sonho tiver esperanças Te encontrarei pelos palcos da vida Se meu sonho tiver esperanças Te encontrarei pelos palcos da vida Se meu sonho tiver esperanças Te encontrarei pelos palcos da vida Aannen 100% Ame e a lembrança de um pássaro Enfimados como enfeites no jardim Mas tudo aquilo que nas charlas se argumenta Atiça a chama dos recordos que há em mim Do velho França tocando os bois com a picana Que parecia ser a extensão do braço Levando a junta sem perder a tramontana Dias a fio sob a poeira e o mormaço Era Pitanga, Boi Barroso e Jaguané Caracoa do Sul, Boi Baldoso e Colorado E a carreta com toda de santa fé Se fez morada nas andanças do passado Ranger de seda e voeiros em sonata Em contraponto as quase frouxas gambotas Gemerdeixo, dura busca por La Plata Contando a história das origens mais remotas Foi um cativo do destino carreteiro Tal qual os bois que se irmanam no ofício Uns pelo jogo e o que os seus são prisioneiros Outro apegou-se ao labor por ser um vício E na pousada dos antigos carreteiros Hoje tá perto sem figuras avoegas Lembro do velho, do taurino e mais campeiros Almas que inspiram os retratos do berega Meu Deus! Música Ranger de xeda e voeiros em sonata Num contraponto às quase frouxas cambotas Xemerdeixo, dura busca por la plata Contando a história das origens mais remotas Foi um cativo do destino carreteiro Calcou aos bois que se mandam no ofício Uns pelo jugo e o canseu são prisioneiros Outro apegou-se ao labor por ser um vício E na pousada dos antigos carreteiros Hoje tá perto sem figuras avoengas Lembro do velho, do taurino e mais campeiros Almas que inspiram os retratos do perenga Foi um cativo do destino O carreteiro 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 Somos trompeiros Por visitar esses palos Levando doces afados Aos olhos de tanta gente Por resgatar as tradições dos mais antigos Compartilhadas com amigos Que Deus nos deu de presente Somos trompeiros No mar de regional No universo cultural Que da própria alma provém E todo aquele que leva as cores do Rio Grande Pra onde quer que ele ande É um tropeiro também E mas então Estrada fora Esses tropeiros Que o mundo recordará Fazendo história Na humildade dos danços É a ponta dos olhos Nesta sina de estradear Sempre guiados na força É um cantar É um cantar É um cantor É um cantor Canto sem doendo Pra lá Quero beijar Que pela estrada Seja carregada 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 De apelos Canto que é ordeiro E a florante herança Resgatando da alegrança Figuras do vício tropeiro E lá se vão E lá se vão Estrada fora Estrada fora Esses tropeiros Que o mundo recordará Fazendo história Fazendo história Na humildade dos danços Revoltando os sonhos Nesta sina de estradear Sempre guiados na força É um cantar É um cantar Sempre guiados na força É um cantar É um cantar Obrigado Obrigado Encerramos o TVE nos festivais de hoje Com a música campeã Do terceiro festival César Passarinho A togachada ao palanque Que no abraço do cabresto Vou vendendo algum pretexto Um buenas tarde, companheiro Piso riscado de espora Na calmaria das horas Dos domingos balconeiro O baeta sobre a anca E a cincha floxa no peito Váqueno assim de tal jeito Adentro vem de mansinho Com meu bilão tratapiado No balcão bem escorando Golpei um trago de vinho A cada trago de vinho Se retrata uma cena Se retrata uma cena Os olhos da minha morena A dona do meu amor Que vejo ao fundo do tinto É mais gaúcho me sinto Pra seguir no corredor A cada trago de vinho A cada trago de vinho Se retrata uma cena Os olhos da minha morena Os olhos da minha morena A dona do meu amor Que vejo ao fundo do tinto É mais gaúcho me sinto Pra seguir no corredor A cada trago de vinho A cada trago de vinho E a cada trago de vinho A cada trago de vinho A corredor de campanha Nalguma boca de estrada Tenho o rancho da Amazda No quadro de uma janela Com olhos firmes à distância Campeando este pé em distância Que leva uma flor pra ela De por certo uns caramelos Vou mascando a lo largo Pra dozar o gosto amargo Do vinho que vem do povo E um abraço pra ela Que me espera na janela Com cara de mate novo A cada trago de vinho Se retrata uma cena Os olhos da minha morena A dona do meu amor Que vejo ao fundo do tinto E mais gaúcho me sinto Pra seguir no corredor A cada trago de vinho Se retrata uma cena Se retrata uma cena Os olhos da minha morena A dona do meu amor Que vejo ao fundo do tinto E mais gaúcho me sinto Pra seguir no corredor Pra seguir no corredor Pra seguir no corredor A cada trago de vinho que vem do tinto A cada trago de vinho que vem do tinto A cada trago de vinho que vem do tinto